Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em Los Angeles hoje, domingão, e eu vou fazer uma coisa, um programa muito, muito, muito maneiro que é ver a exposição do Sebastião Salgado E aí Tchau. 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 Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Los Angeles hoje, domingão, e eu vou fazer um programa muito, muito, muito maneiro. Que é ver a exposição do Sebastião Salgado Aqui em Los Angeles Uma exposição maravilhosa sobre a Amazônia E vou trazer vocês com a gente Porque vocês vão curtir É muito maravilhoso o trabalho dele Acho que a maioria de vocês conhece Eu sou super fã desse cara Eu acho ele maravilhoso, sensível No que ele faz, nas fotos que ele tira E eu vou mostrar tudo Vocês vão acompanhar aqui com a gente Aqui na entrada, olha só Que bacana A gente está no Museu de Ciência Aqui de LA E olha que legal, gente A entrada, olha Eu sou muito fã De Sebastião Salgado Eu espero que vocês gostem do vídeo Bora lá Olha que coisa linda aqui O teto Muito legal, né, gente E a gente veio nessa exposição É de graça, pessoal Não paga nada pra entrar E bora lá, vamos ver O que que espera aí Eu já estou preparada Pra ser algo muito bacana Eu espero que vocês gostem Aqui logo na entrada, olha Aqui ainda é uma lojinha Tá vendo, a gente ainda não entrou Mas de cara A gente já dá de cara Com umas fotos linhas, maravilhosas Olha Esse tipo de livro, de foto Eu faço questão de ver De comprar, de prestigiar E aqui na entrada Tem uma lojinha Óbvio, né Toda entrada de parque De museu De qualquer coisa Que tem as lojinhas E o legal é que Essa lojinha aqui De LA Tem Um livro Sebastião Salgado Para mim, ele é o maior fotógrafo do mundo Eu amo, amo as fotos dele Adoro Olha só E é muito legal a gente ver o trabalho dele exposto aqui, né, gente Pra outras pessoas, outras culturas poderem apreciar O que é tão bonito O que é tão especial Olha só Suvenirs, as coisinhas dele pra vender Esse tipo de passeio cultural A gente faz questão de ver De dar apoio Porque é uma forma da gente estar Um pouquinho perto do Brasil E da gente estar matando um pouco a saudade E da gente poder Homenagear esse cara que é tão maravilhoso Que faz essas fotos tão lindas Vive ali com as pessoas Que entra no meio Onde a gente vê pelas câmeras dele Ele consegue passar através das câmeras Algo que a gente parece que a gente está ali, né Música 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 Eu escutei gritos de longe Olha como ele está Oh my gosh Música 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 Acabou? Sim Música Música Um furacão entrando no outro furacão Ai, ai, ai Como é que foi essa experiência? O que você sentiu? Música 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 Bora lá entrar e ver Como é que é Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aqui ó, é a biografia do Sebastião Salgado Dizendo que ele nasceu no Brasil no ano de 1944 Teve dois filhos, né? Casado, teve dois filhos e tem dois netos E atualmente mora na França, em Paris Maravilhoso, maravilhoso É tudo que eu tenho pra falar pra vocês E é impressionante, gente, olha o som dos pássaros Aqui ó, as divisões, ó, os pulmumas, né? Olha só que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui E aí 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 E isso foi um pouquinho do que a gente viu na exposição, né? Que é maravilhoso Que é maravilhoso Que é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É cheio É cheio de sentimento É cheio de sentimento É... Faz a gente se emocionar Então Quando vocês puderem ter É... Quando vocês puderem ver Essa obra do Sebastião Salgado Vale muito a pena, gente Muito obrigada Muito obrigada por estarem aqui com a gente Em mais esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Curtam o vídeo Comentem Compartilhem aí com os amigos Que vocês acham que vai curtir Com família Pro canal continuar crescendo Pra gente ter um número expressivo de pessoas E o YouTube Recomendar o meu canal Pra cada vez mais gente E é isso aí Muito obrigada E é isso aí